Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Itadori Yuji do anime Jujutsu Kaisen do canal do Bazara. O nome do som é... É como vou viver, velho. Itadori é um dos personagens que eu mais gosto, tá ligado? Não é o que eu mais gosto, mas é um dos. E vamos ver como que ficou. Então vamos que vamos, rapazes. Já tô com o meu fone direto pro canal do Bazara. Mas antes de tudo, venho pedir pra que se você gostar do vídeo... Por favor, rapaziadinha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que isso me ajuda muito, velho. De verdade mesmo. Me segue nas redes sociais, em principal no Instagram que vai estar na descrição do vídeo. Link original reagido também vai estar aqui embaixo na descrição. E deixa aqui nos comentários sugestões dos raps e vídeos pra eu reagir. É como vou viver Itadori Yuji Jujutsu Kaisen do canal do Bazara em 3, 2, 1, play. Eita, pega! É rockzão brabo! Aí que eu gosto, Bazarinha! Nossa, acho que é derrubei a tampinha! Eu vou me alforçar, vem me arrepender É como eu vou viver, é como eu vou viver Me arrepender não vou Vou viver uma vida que meu vô não viveu Sem ceder, então tô... Disposto a morrer por cada amigo meu Então tem, tem! Mesmo sendo humano aqui, ninguém vai machucar quem ama ou entende? Se for o único jeito, então eu regiro a maldição Acorda zu vejam bem? Naruto éник walrus świ kunna vive dentro de mim Gustavo! O growju então, eu me torno seu aluno Então, para evitar que o mundo você dê um fim Hoje vou su Conter, me tornando um feidiceiro Jujutsu Nossa, velho Tá diferenciado, hein? Até o dia em que eu morrer Eu vou os proteger No party fã, Shikuru Fukuna arranquei O meu coração julgou Mas não, você não faz machucar Porque eu não vou deixar Vamos me erviver A galera tá na porrada, Fukuna Mano Mas maldição É melhor ficar ciente Pelo que você fez Eu vou te matar Eu vou te matar Puro de viajar Meu Deus, velho Eu vou me apassar Sem me arrepender É como eu vou viver É como eu vou viver Eu não vou me parar Até encontrar os dedos Cara Aí me lembrou muito Um verso de outra música Do Bazar Que eu vou falar depois Fez no flow Tá ligado? Nossa Tem a guitarrinha ali Que brabo, velho Nossa, velho Foda, mano Nossa, PH Mandou muito bem Nessa sugestão aí, hein Adorei, cara Mano, se liga O verso que eu tava falando Que me lembrou muito Foi o rap do Lau Também do canal do Bazar Tá ligado? Primeiro eu vou pôr A do Itadori E depois a do Lau Pra vocês verem Mano, ó Se liga Agora o do Lau Se liga Tipo assim, ó Me lembrou muito Tá ligado? Não sei vocês Mas me lembrou bastante Cara E cara A Jutsu Kais tem o anime perfeito Velho De verdade, mano Só tem personagem insano Naquela obra Os que eu mais gosto Tá ligado? É o Poshiguro E é o Toug Tá ligado? Lá o da fala amaldiçoada Eu gosto muito dele, mano Ele, na real Eu acho que ele É o meu preferido Tem o Best of Friend Também Que não tem como Não gostar dele, cara What is your type of woman? Tá ligado? Muito brabo, velho Gosto demais Inclusive se você nunca assistiu Jujutsu Assista porque vale muito a pena É um anime muito top Que eu maratonei Terminei acho que em dois dias Três no máximo Tá ligado? De verdade Mas o Bazarinha amassou Como sempre, velho O Bazarinha do Rock Tá ligado? Eu escutava demais Agora eu tô só nos Rap Geek mesmo Porque, velho Rap Geek é outro nível, cara De verdade Tô viciadaço, cara Eu tenho uma playlist Só de Rap Geek Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos cinco vídeos Dia sim, dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Que isso me ajuda muito, mano De verdade Me segue no Instagram Melhor forma de falar comigo Me segue na roxinha Entra no nosso servidor do Discord E deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Rap Geek Pra eu reagir É isso, mano Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou E falou E falou Tchau Tchau